Manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Meus amigos, vim aqui para reforçar isto e também para dizer que vamos dedicar estes dois dias. Estão mais distantes de Maputo para acelerar a sua marcha, que não vamos falhar. Outra coisa, mais importante ainda, abre bem os seus ouvidos, aquilo que eu vou dizer agora. Mais importante ainda agora o que eu quero dizer é o seguinte. Muita gente disse que o Venâncio está fugitivo, o Venâncio não está em Maputo, o Venâncio não há de estar no dia 7, vocês já querem de ir sozinhos para a marcha, vocês já querem de estar sozinhos aí na manifestação, ele está numa boa, ele não sei o que. Eu disse, quando nós queremos organizar alguma coisa, nós temos que nos afastar. Como se diz, Moisés teve que sair do Egipto para se preparar para voltar ao Egipto e libertar o seu povo. Sabora Machel, Eduardo Mondiane, Joaquim Chissano, Armando Gebusa tiveram que sair de Moçambique para fora, para irem se preparar para depois voltar para libertar o Moçambique. É natural. Eu tive que sair para ir organizar as minhas ideias, organizar o plano, comunicar com o povo. E agora que o plano está em execução e o plano vai acontecer e vai culminar na quinta-feira, no dia 7 de novembro, eu, Venâncio Mondiane, vou estar no dia 7 de novembro na cidade de Maputo. Vou fazer parte da marcha na cidade de Maputo. Vou estar lá com o povo e de estar lá nas grandes enchentes que vamos fazer em todas as ruas da cidade de Maputo. Estarei lá com o povo, estarei lá em grande, dia 7 de novembro, muito cedo, antes das oito horas, e hoje eu já estarei nas ruas da cidade de Maputo com o povo para a gente fazer esta marcha, para a gente marcar o momento da devolução do poder ao povo. Vou estar lá. Registe-se isso. Estarei no dia 7 de novembro em Maputo. Estarei com o povo na marcha triunfal sobre Maputo. Na marcha, que o lema é a manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Eu estarei em Maputo. Agora digo isto em primeira mão. Estarei em Maputo. Todas as condições já estão criadas. A estratégia já está traçada. A comunicação está traçada. Então, agora é momento de executar. Eu estarei com o povo no dia 7 de novembro em Maputo. Em Maputo. Na marcha sobre Maputo. A marcha para Maputo. Eu estarei no dia 7 de novembro. Esta é a informação que eu queria dar a todos nós, a todos vocês que estão a acompanhar este programa e a todos que se associaram a este projeto, que estarei em Maputo no dia 7 de novembro.